Fala aí, cronos! Voltei nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Curiosidades, pessoal! E dessa vez aqui, eu vou falar algumas coisas que talvez vocês não saibam, né, sobre a Bedrock do Minecraft. Então, antes de eu começar a falar todas essas coisas, já aproveita e clica aqui embaixo no gostei, daquela voadora no joinha aí, bora pro vídeo! Bom, pessoal, vocês sabiam que, além de Bedrock, esse bloco aqui também é conhecido como Hard Rock ou então Adminion, isso mesmo! Caramba! Alguns de vocês de alguma vez já ouviu esse nome? Hard Rock e Adminion? Outra coisa, pessoal, é que vocês já repararam que a textura da Bedrock é a mesma textura da Stone, apenas com uma coloração e tons diferenciados? Olha só, como vocês podem perceber, é idêntico, o que muda é o tom das cores, o contraste e isso aí, né? Bom, todo mundo sabe que é impossível de você conseguir quebrar uma Bedrock, mas lá no Minecraft clássico 0.012a, né, que foi a primeira versão do Minecraft onde ela foi adicionada, pessoal, era possível sim de você conseguir quebrar a Bedrock, mas você iria ter que demorar mais de 16 minutos pra quebrar apenas um bloco. Meu Deus do céu, haja paciência, hein, galera! Bom, galera, vocês sabiam que existe Bedrock no topo do Nether? Isso mesmo! E outra coisa também é que é possível de você passar por essas Bedrocks do topo do Nether. Basta você ter aqui uma pérola do Enderman e você taca aqui, ó, tem que ter algumas tentativas. Se você for tentando, uma hora você consegue passar, pessoal. Olha só, vamos tentar passar aqui pra mostrar pra vocês, né? Uh, olha só, galera, como vocês puderam perceber, eu consegui passar aqui pro topo do Nether, né? E o mais interessante é que aqui em cima você consegue encontrar cogumelos e também cogumelos e mais cogumelos e também... Eu já falei cogumelos? Sim, pessoal, isso mesmo! Mas o mais interessante é que você consegue construir, por exemplo, se você quiser, você pode fazer uma casinha aqui no topo do Nether. Então o problema é que você não vai conseguir, né, voltar porque tem totalmente Bedrocks aqui, várias Bedrocks e você não consegue quebrar as Bedrocks. Então, é um caminho sem volta, mas é um caminho interessante. Outra coisa, galera, é que é possível de você encontrar minérios assim, né, no meio de Bedrocks ou então totalmente cobertos por Bedrocks, né? Só que é muito, mas muito raro mesmo. E outra coisa que é rara, mas pode acontecer também, é você encontrar meio que um laguinho aqui cercado por esses blocos de Bedrocks, né? Aqui embaixo é muito difícil, mas pode acontecer. Bom, todo mundo sabe, pessoal, que não adianta você tentar explodir aqui, né, uma Bedrocks utilizando TNTs, porque não vai acontecer absolutamente nada com ela. O mundo inteiro pode ficar destruído, mas a danada da Bedrocks vai continuar inteirinha aqui. Porém, pessoal, a Bedrocks, cada bloco de Bedrocks, ela tem 18 mil de resistência contra explosões. Então, se fosse possível, você conseguiria destruir uma Bedrocks se você utilizasse 4 milhões e 500 mil TNTs. Tipo, simples assim. Bom, se fosse possível você colocar 4 milhões e 500 mil TNTs e explodi-las, sem o seu Minecraft, o seu computador e a sua casa explodir, é, você conseguiria destruir um bloco de Bedrocks. Bom, galera, outra coisa é que só existem dois tipos de blocos que existem nas três dimensões do Minecraft. O primeiro é a Obsidian e o segundo é aqui a Bedrock. Isso mesmo, a Bedrock pode ser encontrada no mundo normal aqui embaixo, como todo mundo já deve saber. Ela também pode ser encontrada no Nether, na parte de baixo do Nether ou na parte superior do Nether. E também pode ser encontrada no The End, né, galera, lá naquelas torres onde o dragão do End, ele consegue recuperar a sua vida, né, como vocês podem perceber. E também quando você finalmente o mata, né, aparece lá aquela fonte que é feita de Bedrock. Bom, galera, a Bedrock é o único bloco sólido que o Beacon consegue atravessar. Por exemplo, eu vou colocar uma Stone aqui só pra testar e como vocês podem perceber, o raio do Beacon para na hora, né, galera. Mas, se eu colocar uma Bedrock, como vocês podem ver, né, os raios do Beacon ultrapassam a Bedrock. É o único bloco sólido que consegue fazer isso. Bom, pessoal, se uma Bedrock estiver pegando fogo no The End, né, ela vai queimar pra sempre. A mesma coisa como se fosse uma Nether Wreck que queima pra sempre no Nether também, né. Bom, pessoal, então isso aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo e... tchau!